Oi pessoal, tudo bom? Hoje o vídeo vai sobre que palavra você usa quando conta uma história. Eu estava numa fila agora, voltando ao almoço, eu estava numa fila e tinha uma menina atrás de mim, ela contando para a amiga. Aí, ela usava a palavra aí. Aí, a minha amiga, aí a minha amiga, ela estava voltando do trabalho, aí ela esqueceu a chave da empresa, aí ela voltou. Aí, quando ela chegou na empresa, eu não achava a chave, ela ficou um tempão na empresa. Mas daí, aí ela pegou e achou a chave, aí ela saiu e foi esperar o ônibus. Aí o ônibus demorou, demorou, demorou para chegar, demorou. Aí, aí o ônibus chegou e daí, aí ela chegou na casa dela. Quando ela chegou na casa dela, ela pegou e foi abrir a porta, aí ela já tinha a chave. Aí ela pegou e subiu a escada, aí ela foi abrir a porta dela. E quando ela chegou em casa, estava o namorado dela com outra. Aí ela pegou e brigou com ele. É, aí, aí depois, ela... Aí depois, aí eles fizeram as pazes. É, aí, aí... Você já viu gente que fala assim? Eu estava vendo os meus vídeos anteriores, eu falo muito tá. É, você entendeu isso daqui? Tá. É, deu para entender? Tá, tá. Eu falava muito tá, então eu vou falar menos tá aí, ou tá. Tá? Outra coisa. Outra coisa. Já viu os caras que falam, mano? E aí, mano? Tudo certo? Tudo certo, mano? Ô, mano. Qual é, mano? Vamos fazer um esquema lá, mano. Ô, mano. Ó, vamos? Ah, ô, mano. Vamos, 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 mano. Mano, a menina está mal ao fim de você, mano. É, uma quebrada, mano. É, mano. Mano, eu estava lá com a menina no baile, lá, mano. Ela chegou para mim e falou assim. Ô, porque tu tá afim? Eu falei. Mano, eu tô afim sim de você, mano. Qual termo os seus amigos usam mais para falar aí? Dá uma pensada aí. Dá uma refletida, tá? Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado aí. Gostou? Dá um like no canal e vamos... Gostou? Dá um like no canal, tá? Aí, obrigado. Falou, mano. Tchau.